E aí, vocês acham que tem local ideal para começar uma horta, para abrir uma horta? O terreno precisa ser plano, pode ser em declive? O que vocês acham? Vou provar para vocês hoje que não é um bicho de sete cabeças assim, que você consegue montar a horta aí num terreno caído também. Mas tem algumas peculiaridades. Eu sou Juliana, eu sou da Horta Fenato, nosso empreendimento aqui na roça, e essa é um pedaço da nossa horta. Então, vou ver se eu consigo mostrar para vocês o quanto caído é esse terreno aqui. Gente, o nosso terreno aqui, ele tem de caimento. Se eu contar, desde o tanque de água lá em cima, onde a irrigação é toda por gravidade, até chegar nos últimos canteiros ali embaixo, é de 20 metros. A diferença daqui de baixo até lá em cima, perto do tanque, é de 20 metros. Mas essa caída vai diminuindo. Por exemplo, aqui do primeiro canteiro dessa horta, até lá embaixo é de 15 metros. Já diminuiu um pouco. E aqui onde eu estou mais ou menos na metade dela, já dá uns 10 metros de diferença. E sim, é possível plantar em terreno em declive. Você só precisa observar algumas coisas. Não sei se dá para vocês terem bastante uma ideia assim. Eu vou tentar filmá-la do outro lado também, de lá para cá, para ver se aparece mais. Mas é bastante em declive, nem tanto que aqui tem o rio e aqui tem 20 metros até lá no tanque. Mais ou menos do primeiro ao último canteiro aqui em cima, uns 15 metros. Tá bom? Essa é a nossa caída. E essa foi a primeira horta que a gente abriu. Para quem nos conhece, sabe que a gente tem outros talhões de horta. Nossa horta soma ao todo uns 20 mil metros de plantação. Mas aqui está um espaço nítido, onde é bem caído, que eu consigo mostrar para vocês. E foi o nosso primeiro espaço de horta. Ou seja, foi aqui onde a gente plantou as nossas primeiras plantinhas. Sim, é possível. Se você tem ali um terreno em casa, ou na sua chácara, na sua fazenda, no seu sítio, e caído, não desiste. Quer montar uma horta? Sempre é possível. Vamos à primeira coisa que você precisa observar se você tem um terreno em declive e quer montar uma horta. A disposição dos canteiros. Ou seja, como que eu vou colocar os canteiros? A favor ou contra a caída? Esse caimento. A favor ou contra a água? Você precisa colocar os seus canteiros, fazer os seus canteiros contra a caída de água. Ou seja, se a sua caída é na vertical, você precisa montar esses canteiros na horizontal. Para que a água, quando eu digo a água, gente, a água da chuva, tá bom? A enxurrada que pode descer. Porque a gente sabe que quando chove demais, a água vai tomar o seu rumo, né? Então ela vai escorrer, escoar para algum lugar. E a caída, obviamente, que ela vai sair levando de cima para baixo. Então você precisa proteger a sua terra e as suas plantas. E fazendo os canteiros desse jeito que eu estou mostrando aí para vocês, a água não vai destruir eles. Só que tem outro detalhe. Essa é a segunda tensão que você tem que ter aí na hora de montar a sua horta em declive. Vai precisar fazer uma curva de nível. Observe, ó. Eu já estou aqui em cima dela. E olha como é bem caído lá embaixo. Então aqui, o que nós tivemos que fazer? Uma curva de nível. Exatamente aqui, ó. Vou chegar mais perto para vocês verem. No entanto, aqui não tem só uma curva. Tem outra curva ali. Mais horta entre as curvas, ó. É um morrinho, sabe? Um morrinho mesmo. Onde a água, se ela escoar de lá, ela vem. E ali em cima também, outra curva de nível até para conseguir igualar os canteiros e trabalhar com o maquinário. Que é aqui o nosso caso. Mas olha aqui, ó. Aqui vocês vão ter uma noção melhor de como é a caída aqui. Esse cuidado com a água da chuva, com o escoamento correto aí dos canteiros, é essencial para a saúde da sua horta e para a qualidade das suas verduras. Por quê? Porque a terra, ela não pode ser lavada. Porque você vai ingerir adubos, nutrientes, para as plantas nascerem viçosas, saudáveis, né? Então a água vem e lava essa tua terra. A enxurrada invade ali seus canteiros. Se necessário, faça uma curva de nível. Se não, faça um escoamento de água para que a água tenha um caminho por onde percorrer. Isso é muito essencial. Mas água de chuva, tá? Quando está seco assim, igual o dia hoje, ó. Clarinho, não está chovendo, a gente nem se preocupa, né? Mas tem que pensar nesses dias aí. Gente, tem um benefício maravilhoso de ter horta em um lugar caído assim, que é a irrigação por gravidade. A gente aqui, nessa horta, em toda essa horta aqui, ali em cima da curva de nível que vocês viram os alfaces, a gente irriga totalmente, 100% por gravidade. A gente usa microaspersão aqui nesse caso, que é o melhor tipo de irrigação para as hortaliças, que molha, além de molhar a terra, também molha as folhas e elas adoram. E a gente tem um tanque de água ali em cima. Quem já viu os nossos vídeos sobre irrigação, que o Paulo já mostrou para vocês a irrigação que a gente tem aqui, sabe que a gente tem um tanque, como se fosse uma represa. A gente foi lá, abriu lá, cavou um buracão lá, conseguiu parar a água que chega da mina ali. E dali, lá de cima, a gente consegue, através dos canos, vou chegar pertinho aqui, ó. Ó, todo o encanamento que leva, que abastece todos esses microaspersores aqui para irrigar essa horta. Então, não usa bomba, não usa energia, não se preocupe com absolutamente nada disso. Você tem um caimento, você consegue irrigar por gravidade. Olha que maravilha! Coulves aqui perdidas. Ó o tamanho das bichinhas, que a gente não planta para vender, né gente? Essas daqui só para a gente ter para comer, olha que delícia maravilhosa. E aqui as nossas verduras que a gente vende, ó, os quero-quero, os benditos quero-quero. Mudinhas recém-plantadas, canteiros sendo limpos para plantar novamente. Verdurinha vindo ali, vou chegar perto para vocês verem. Canteiro de rúcula que está sendo colhido, olha que bonitinha a rúcula. Americana, olha a crespinha roxa, que eu acho maravilhosa, uma chicória lá embaixo. Então, vocês viram que dá para fazer, ó, aqui a gente tem um caminho aqui onde passa os canos, né? Mas o nosso escoamento de água mesmo, ele é ali, ó, na lateral, porque tem as duas curvas de nível lá. Então, a gente não é surpreendido pela água, então a água não atravessa aqui os canteiros. Ela tem um escoamento, que é esse daqui, ó. É simples, mas é um caminho que a água toma. A água consegue vir aqui, no entanto que tem até saídas de água, encaramento do que vem dos terreirões de café que estão aqui, ali em cima. Vem e escoa para cá. Então, não pode, enxurrada, lavar a sua horta, entrar aqui nela, entendeu? Isso que é importante. A sua horta tem menos caimento que a nossa, por exemplo, 5 metros, já é possível trabalhar com a irrigação por gravidade, já é possível fazer os canteiros nesse mesmo esquema. Então, você está vendo que o declive de um terreno, ele não é dificuldade para fazer a horta. Na verdade, no fundo, ele pode até te ajudar. Espero que tenham gostado do vídeo, aproveitado o conteúdo. Eu faço esses vídeos mais simples e rápidos, explicando pequenos detalhes, porque tem muita gente que tem medo e acha pequenas dificuldades em abrir horta. E, na verdade, a gente consegue abrir horta em cada cantinho que vocês se surpreenderiam. Então, boa sorte aí para você que está começando horta. Se você já tem horta, já tem empreendimento, conta aqui para a gente qual a sua experiência, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.